O Saber Direito desta semana é sobre controle de constitucionalidade. Apresenta a teoria geral, controle difuso, controle difuso 2, controle concentrado e controle concentrado 2. O professor é o promotor de justiça Samuel Salles Fonteles. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal. Meu nome é Samuel Fonteles, eu sou promotor de justiça e professor de Direito Constitucional. No programa Saber Direito desta semana, nós vamos examinar o tema controle de constitucionalidade pós Código de Processo Civil de 2015. O tema foi cuidadosamente eleito. Eu poderia ter batizado este curso de controle de constitucionalidade conforme o Código de Processo Civil de 2015. Mas se eu fizesse isso, haveria um erro técnico, porque o Direito Constitucional não deve conformidade ao Código de Processo Civil. Mas o Código de Processo Civil deve conformidade ao Direito Constitucional. Se eu, por exemplo, entro na Receita Federal e me deparo com uma portaria, uma circular, uma ordem de serviço, esse ato administrativo, ele deve compatibilidade, por exemplo, a uma instrução normativa. Essa instrução normativa, a seu turno, ela deve compatibilidade a um decreto. O decreto, por sua vez, ele deve harmonia à lei. E, ao fim e ao cabo, a lei, ela deve harmonia à Constituição. Perceba que nós temos, no ordenamento jurídico, um arcabouço piramidal, um escalonamento, em que as normas do escalão inferior, elas se subjugam às normas do escalão superior. Eu quero dizer, com isso, em última análise, que, da portaria da Receita Federal à Constituição Federal, a Constituição que está no vértice da pirâmide, ela dita a forma e o conteúdo de todas as demais normas do ordenamento jurídico. E, com isso, eu quero dizer que ela atribui fundamento de validade a todas as demais normas do ordenamento jurídico. Se você que está em casa abrir a Constituição no artigo 59, você vai vislumbrar espécies normativas primárias. Se você que está em casa examinar as leis ordinárias, complementares, resoluções, decretos legislativos, medidas provisórias, enfim, as espécies primárias, você vai chegar à conclusão que todas elas estão aurindo o seu fundamento de validade da Constituição Federal. Isso se chama princípio da supremacia formal. A Constituição é o Adão e Eva do ordenamento jurídico. A Constituição é a origem do ordenamento jurídico, podemos assim dizer. O controle de constitucionalidade, ele é um mecanismo vocacionado exatamente à preservação, anote isso, da supremacia formal das Constituições rígidas. Eu ainda não conceituei, para você que está em casa, o controle de constitucionalidade, mas eu já quero deixar claro que ele é um mecanismo vocacionado a preservar a autoridade da Constituição, vocacionado a preservar a supremacia formal das Constituições escritas. E aí, eu já faço uma observação no seu caderno. Você que está em casa deve ter em mente que as Constituições flexíveis, não escritas, e a doutrina costuma exemplificar a Constituição da Inglaterra. E aqui eu abro um parênteses, autores como Virgílio Afonso da Silva já assinalam que já não é mais bem assim, mas seja como for, é comum em rotineiro atribuir-se à Constituição da Inglaterra a característica de Constituição flexível não escrita. Anote que nesse tipo de Constituição não haverá controle de constitucionalidade. Não há controle de constitucionalidade para preservar a supremacia de Constituições flexíveis. Porque não há inconstitucionalidade propriamente dita quando estamos diante de uma Constituição flexível. Repare comigo, se a Constituição diz que pode, mas uma lei diz que não pode, na Constituição flexível operou-se a revogação. A Constituição da Inglaterra é formada, por exemplo, pelo Bill of Rights, pelo Petition of Rights, pelo habeas corpus act. Esses três documentos, por exemplo, eles constituem a Constituição inglesa. No momento em que uma lei contraria o habeas corpus act, o que operou-se, arrigou substancialmente, em boa verdade, foi uma revogação. Não houve inconstitucionalidade, porque ambas estão no mesmo patamar. Isso te permite fazer a seguinte observação no seu caderno. Não há que se falar em supremacia formal nas Constituições não escritas flexíveis. Razão pela qual não há que se falar em controle de constitucionalidade nessas Constituições. Eu quero dizer com isso que quando se diz que uma lei britânica é inconstitucional, quando um juiz, por exemplo, diz isso, o que ele está fazendo é um juízo moral. É como se ele dissesse que essa lei é feia, injusta, politicamente inadequada. Ele não quer dizer com isso que a lei é inválida, porque ela tem tanta autoridade quanto a Constituição flexível. Tá bom? Pois bem, já vimos, portanto, a finalidade do controle de constitucionalidade. Mas antes de conceituar no seu caderno controle de constitucionalidade, você precisa entender a contento o que é inconstitucionalidade. De nada adianta falar de controle de constitucionalidade se você não entender o que é o fenômeno da inconstitucionalidade. Pois bem, Pontes de Miranda trabalhava com a escada com três planos. O plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Portanto, um ato, ele pode existir e não ser válido. Ele pode existir, ser válido e não ser eficaz. E ele pode existir, ser válido e ser eficaz. A pergunta que se lhes apresenta é, o ato inconstitucional no Brasil, ele é um ato inexistente, ele é um ato inválido ou ele é um ato ineficaz? Ou as três coisas? Ou duas delas? Essa é a pergunta que se nos afigura. Essa é a pergunta sobre a qual nós vamos nos debruçar agora. Bem, prevalece na doutrina amplamente, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e é isso que você vai anotar no seu caderno, que o ato inconstitucional, ele até existe, mas apesar de existente, ele não vale, podemos assim dizer. Portanto, a inconstitucionalidade está alojada no segundo degrau da escada pontiana. A inconstitucionalidade é um defeito que vicia o segundo degrau dessa escada de Pontes de Miranda. A inconstitucionalidade é uma invalidade das leis. Para que fique bem claro, autores mais tradicionais como Alfredo Busaite, como Francisco Campos, reputavam o ato inconstitucional como inexistente. Eles diziam que a lei inconstitucional, ela era natimorta. É como se ela tivesse tido uma existência virtual, um ato fantasma. Não é isso que prevalece. Pode anotar no seu caderno. O ato inconstitucional, ele é um ato que, a despeito de existente, ele é inválido. Tá bom? Mas uma segunda pergunta pode ser formulada nesse particular. Ato nulo ou ato anulável? Já se sabe que a inconstitucionalidade é uma invalidade. Mas eu indago aos senhores, essa invalidade torna este ato nulo ou anulável? Anote. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a regra, na generalidade dos casos, é que o ato seja nulo. E não, como queria Hans Kelsen, anulável. Lá no sistema austríaco. Portanto, prevalece. E esta é a regra, isso é o comum e o rotineiro, que o ato inconstitucional, ele é nulo como regra, podendo sofrer modulações por dois terços, e aí, nesse caso, ele vai ser anulável, por razões que examinaremos a tempo e a modo. Tá bom, meus caros? Pois bem, penso que com isso nós examinamos o fenômeno da inconstitucionalidade quanto à sua natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica do ato inconstitucional? Resposta. Ato existente, embora inválido, como regra nulo, excepcionalmente anulável. Chega o momento de nós examinarmos os tipos de inconstitucionalidade. Eu falei que a Constituição, ela dita a forma e ela dita o conteúdo das demais leis. Significa dizer que a Constituição vai estabelecer o conteúdo sobre o qual elas vão versar e o procedimento de feitura para que elas venham a nascer. Pois bem, no momento em que uma lei desrespeita o procedimento de feitura, no momento em que uma lei infringe as solenidades exigidas pela Constituição para que ela viesse a ser elaborada, tem-se a inconstitucionalidade formal, também chamada de nomodinâmica. Nomodinâmica porque essa inconstitucionalidade fere a dinâmica do processo legiferante. O processo legislativo, ele é dinâmico. Por exemplo, como regra, ele vai começar na Câmara dos Deputados, o Senado será a casa revisora, se houver emenda, volta para a casa iniciadora, que acata ou não as emendas e remete para o Presidente da República, que se sancionar, promulgará e publicará, perceba que há uma dinâmica no devido processo legislativo, há uma dinâmica no procedimento de feitura. É por isso que se diz que a inconstitucionalidade formal é também chamada de nomodinâmica. E há uma outra inconstitucionalidade, essa numa perspectiva estática. A inconstitucionalidade não da forma, mas do conteúdo. A inconstitucionalidade da matéria, do assunto. Por exemplo, se a Constituição disser que pessoas com mais de 18 anos de idade podem responder a delitos ou por delitos, no momento em que a lei estipuar que quem tem 17 anos de idade pode responder a uma infração penal, essa lei feriu o conteúdo da Constituição. Eu não estou mais fazendo referência à dinâmica do processo legislativo, mas eu estou fazendo referência à substância, ao assunto, ao tema, à matéria. Essa inconstitucionalidade é chamada material, essa inconstitucionalidade é chamada pela doutrina de nomoestática. Ok. Você já viu comigo a inconstitucionalidade formal e a material, mas no seu caderno você deve anotar que a inconstitucionalidade formal, ela é classificada pela doutrina como inconstitucionalidade formal subjetiva, inconstitucionalidade formal objetiva, inconstitucionalidade formal orgânica. São três classificações que a doutrina nos traz. A inconstitucionalidade formal subjetiva se caracteriza pela vulneração do processo legislativo, porém o vício aqui é de iniciativa. O vício é de iniciativa. Por exemplo, cabe ao presidente da república apresentar um projeto de lei que extinga uma autarquia federal. A autarquia é criada por lei, à luz do paralelismo das formas, ela deve ser extinta por lei e esta lei é de iniciativa do chefe do executivo. Claro, desde que essa autarquia pertença ao poder executivo. Na doutrina a gente sabe que é possível, em tese, uma autarquia fundacional, por exemplo, do poder judiciário. A exemplo de uma biblioteca. Mas se essa autarquia pertence à intimidade estrutural do poder executivo, sem sombra de dúvidas, o projeto de lei deve ser deflagrado, deve ser apresentado pelo chefe do executivo. No momento em que um parlamentar usurpa essa iniciativa, tem-se uma inconstitucionalidade formal, subjetiva, porque o sujeito responsável por deflagrar o processo legislativo não foi respeitado. O projeto de lei deveria adivir de quem de direito, mas ele adveio de pessoas diversas. Bom, nós temos ainda a chamada inconstitucionalidade formal objetiva. Nessa, não há um vício de iniciativa. O que há é um desrespeito ao processo legislativo propriamente dito. E, por fim, nós temos a chamada inconstitucionalidade formal orgânica. Orgânica porque a norma é proveniente de um órgão distinto daquele que deveria. Sendo mais claro, a norma adveio de um ente federativo que não tinha poderes, que não tinha legitimidade constitucional para elaborá-la. Por exemplo, compete a União legislar sobre trânsito e transporte, diz o artigo 22 da Constituição. Suponhamos, por hipótese, que o Estado venha a elaborar uma lei autorizando parcelamento de multas de trânsito. Se isso vier a acontecer, a lei estadual padece de flagrante inconstitucionalidade. Que inconstitucionalidade é essa? A todas as luzes estamos diante de uma inconstitucionalidade formal orgânica. Orgânica porque o órgão grosso modo deveria ser a União, mas ao contrário da União a norma adveio dos Estados. Essa é a chamada inconstitucionalidade formal orgânica. Pois bem, a doutrina até aponta outros vícios de inconstitucionalidade. Por exemplo, o professor Pedro Lenza chegou de maneira muito criativa a apontar a inconstitucionalidade por vício de decoro parlamentar. Sabemos, e isso foi apurado na ação penal referente ao que muito se ouve e muito se lê chamar de mensalão, que, ao que tudo indica, segundo declarou o Poder Judiciário, houve no Brasil a compra de cabeças votantes no Congresso Nacional. No momento em que eu compro cabeças votantes no Congresso Nacional, a lei originada desse processo espúrio estaria, segundo o professor Pedro Lenza, evada de um vício de decoro parlamentar. A verdade é que, apesar do brilhantismo da Constituição, que é por demais coerente, fica muito claro que essa classificação ela não pegou, podemos dizer assim. Até foi objeto de questionamento em provas de segunda fase, mas essa classificação ela não se tornou usual. De modo que hoje trabalhamos principalmente com a inconstitucionalidade formal e a material. vamos chamar a nossa primeira pergunta dos nossos telespectadores. No processo legislativo, a sanção do presidente da República confirma o vício de iniciativa? Eu agradeço a colaboração do aluno Matheus de Queiroz e faço votos de que tem um futuro brilhante no direito. A pergunta dele é muito importante e já levou o Supremo Tribunal Federal inclusive a sumular esse assunto. o que foi que o Matheus nos indagou? Ele perguntou se a sanção do presidente da República convalida o vício de iniciativa. Repare bem. É possível que uma lei que deveria ter sido originada do presidente da República seja apresentada por um parlamentar. O presidente deveria ter apresentado o projeto de lei mas o parlamentar fez isso no lugar dele. a despeito do vício de iniciativa o presidente titulado a iniciativa usurpada se agradou. Admitamos que o presidente tenha se agradado. Olha não fui eu não mas eu gostei quer saber vou sancionar. No momento em que ele sanciona esse projeto de lei o nosso telespectador indaga a sanção do presidente convalida o vício de iniciativa quando ele é o titular da iniciativa usurpada primeira corrente José Afonso da Silva um dos maiores constitucionalistas do Brasil sustentava que sim. E por que que sim? Porque ele era o titular da iniciativa usurpada portanto no momento em que ele sanciona ele aquece ele anui de modo que o vício estaria sanado. Pois bem o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho tinha um entendimento diverso o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho ao contrário de José Afonso da Silva deixava muito claro que a sanção do presidente ela não tem o condão de convalidar esse vício irremovível o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho chega até a dizer que isso seria uma doença infantil do direito privado de achar que as prerrogativas são bens sobre os quais nós temos propriedade o presidente da república ele não é dono dessa prerrogativa constitucional ele tem que humildemente exercer esse comando constitucional isso não está à disposição dele de modo que ele não tem o direito de delegar para alguém que não seja parte legítima para apresentar esse projeto de lei portanto respondendo a sua pergunta meu caro não convalida esse vício é irremovível e essa é a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal anotem no caderno de vocês que a súmula 5 do Supremo Tribunal Federal que dizia o contrário do que eu estou a afirmar ela foi cancelada pois bem com isso nós damos continuidade ao raciocínio das inconstitucionalidades eu falei para os senhores que vocês têm a inconstitucionalidade formal subjetiva objetivo e orgânico e a inconstitucionalidade material falamos sobre a inconstitucionalidade por vício de decoro e hoje parte da doutrina já está falando em uma inconstitucionalidade diferente de todas essas anteriores a chamada inconstitucionalidade do estado de coisas inconstitucional estado de coisas inconstitucional certamente no Brasil a origem dessa discussão se deu na DPF 347 julgada no Supremo Tribunal Federal em apertada síntese a corte constitucional da Colômbia e também a corte constitucional do Peru chegaram em alguns momentos a usar uma técnica decisória que eles chamam de estado de coisas inconstitucional e a partir dessa declaração eles passam quando eu digo eles eu digo as cortes constitucionais o poder judiciário eles passam a se comportar como se fossem eu diria catabolizadores de políticas públicas entenda na inconstitucionalidade formal eu feri o processo legislativo na material eu feri o assunto da constituição no estado de coisas inconstitucional o que se tem é uma falência múltipla de órgãos não se tem uma lei inconstitucional ou a ausência de uma lei inconstitucional o que se tem em boa verdade é uma ausência não de uma autoridade mas uma mora de uma gama de autoridades que resvala na violação massiva de direitos fundamentais gerando em consequência disso um risco potencial de congestionamento do judiciário e uma necessidade de atuação conjunta para romper o que na dpf 347 Daniel Sarmento que a subscreveu chamou de falha estrutural ou bloqueio institucional esse conceito ele é fruto dos estudos de Alexandre Campos da escola fluminense de direito constitucional e aí eu me refiro ao ERG e ele foi no nosso país abordado nessa dpf foi aquela situação do apagão nos presídios o professor Daniel Sarmento um grande constitucionalista que nós temos subscreveu a dpf e postulou uma série de medidas o Supremo só acolheu praticamente duas delas quais sejam audiências de custódia e proibição de contingenciamento de verbas do FUNPEN mas o que importa para o seu caderno o que importa para você que está em casa nesse momento é saber que o estado de coisas inconstitucional ele seria uma terceira modalidade de inconstitucionalidade a propósito eu nem concordo com esses quatro requisitos que eles apontam por exemplo o professor Daniel Sarmento apontou na dpf quatro requisitos violação massiva a direitos fundamentais uma mora uma inércia prolongada de várias autoridades e não de uma só necessidade de que várias autoridades passem a agir para furar esse bloqueio institucional e finalmente risco potencial de congestionamento do judiciário por que que eu discordo do professor Daniel Sarmento aliás esse quarto requisito o ministro Marco Aurélio sequer reconheceu na dpf eu tive a curiosidade de ir até o sítio eletrônico da corte constitucional da colômbia eu fiz isso durante um momento de pesquisa eu fui até o sítio o site da corte constitucional da colômbia e li algumas decisões daquela corte e o que eu percebi foi que na verdade o que se tem em segunda corte são dois requisitos para o estado de coisas inconstitucional uma violação massiva não de direitos humanos mas de direitos fundamentais perceba que aqui não é um estado de coisas inconvencional é um estado de coisas inconstitucional portanto a referência são direitos fundamentais e uma mora de várias autoridades claro se eu tenho violação massiva de direitos fundamentais é óbvio é um corolário que eu vou ter um risco de congestionar o judiciário e se eu tenho a inércia de várias autoridades por conseguinte é por demais compreensível que eu dependa de várias autoridades para superar esse bloqueio institucional de modo que a meu ver bastam a concorrência desses dois primeiros requisitos para que tenhamos o estado de coisas inconstitucional que diga-se é uma técnica decisória não me parece uma inconstitucionalidade propriamente dita pois bem é hora de avançarmos já vimos então as principais formas de inconstitucionalidade mas a doutrina fala ainda de inconstitucionalidade originária e inconstitucionalidade superveniente e esse ponto é um ponto muito perigoso para quem quer compreender direito constitucional repare bem suponhamos e na verdade essa suposição aconteceu na prática que a lei complementar 75 barra 93 na verdade ela diz isso isso não é uma suposição estabeleça que o membro do ministério público da união ele desfruta de inamovibilidade como regra mas que ele pode ser removido por dois terços do conselho superior então a lei complementar 75 barra 93 ela diz que o membro do mpu ele desfruta de inamovibilidade mas excepcionalmente pode ser removido por decisão de dois terços do conselho superior essa era a redação harmônica com a constituição de 5 de outubro de 88 então a lei estava em harmonia com a constituição mas a emenda 45 de 2004 muda o texto da constituição estabelecendo que a remoção vai se dar não por dois terços mas por maioria absoluta no momento em que isso ocorre há um atraso na lei complementar 75 barra 93 ela não acompanhou a emenda se você quer outro exemplo eu lhe dou a constituição exigia dois anos para que o servidor público federal alcançasse a estabilidade dois anos a lei 8.112 exigia dois anos havia uma perfeita harmonia em um dado momento em 1998 a constituição é emendada pela emenda 19 que passa a exigir três anos o problema é que a lei 8.112 não acompanhou a pergunta é o que é que acontece com a lei 8.112 que ficou desatualizada o que é que acontece com a lei complementar 75 barra 93 que não acompanhou a emenda 45 ou em última em últimas palavras qual é o fenômeno que se opera quando uma lei não acompanha uma emenda superveniente primeira opção tem-se uma inconstitucionalidade superveniente segunda opção tem-se uma revogação terceira opção tem-se uma não recepção afinal afinal o que é que acontece quando uma lei não acompanha uma emenda superveniente que é com ela incompatível essa pergunta é importante porque em Portugal existe um fenômeno chamado inconstitucionalidade superveniente mas anote no seu caderno no Brasil o Supremo Tribunal Federal como regra não tem admitido a inconstitucionalidade superveniente é isso que por exemplo se colhe da monografia sobre controle de constitucionalidade do ministro Luiz Roberto Barroso é isso que se colhe dos escritos de Gilmar Ferreira Mendes é isso que se colhe da construção pretoriana do Supremo Tribunal Federal anote isso como regra não existe no Brasil a inconstitucionalidade superveniente nunca se esqueça do que eu vou lhe dizer agora a inconstitucionalidade eu costumo dizer e repito é um vício congênito é um vício congênito a norma inconstitucional ela não se torna inconstitucional ela nasce inconstitucional e assim o será por toda a vida eu quero dizer para ti que uma emenda à constituição não vai constitucionalizar uma norma inconstitucional porque essa mácula é irremovível portanto eu quero que você anote que como regra não há uma ponte de trânsito entre os mundos da constitucionalidade e da inconstitucionalidade essa é a regra não há uma ponte de trânsito entre esses dois mundos são mundos que não se comunicam eu nasci com o cromossomo XY isso não muda jamais isso não muda jamais então a norma inconstitucional ela nasce como tal e se preserva dessa maneira durante toda a sua existência se lhe perguntarem se uma emenda à constituição tem o condão de constitucionalizar uma norma inválida a resposta é jamais mas e o contrário uma norma constitucional pode migrar para a inconstitucionalidade nesse caso nós temos duas exceções da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a primeira exceção diz respeito à lei ainda constitucional anote isso é possível que uma lei ainda constitucional transite paulatinamente para a inconstitucionalidade o melhor exemplo extraído da jurisprudência do STF é o exemplo da ação civil ex delicto proposta pelo Ministério Público Brasileiro se por exemplo uma mulher sofre um estupro esse crime permite que a vítima seja indenizada aliás na gramática dos direitos fundamentais muito se fala em direitos fundamentais do réu mas pouco se lembra dos direitos fundamentais das vítimas e de seus familiares a vítima tem direito a uma indenização por danos morais se essa vítima for economicamente desvalida e se esse agressor for rico por exemplo o Ministério Público pode mover uma ação civil ex delicto para cobrar indenização por danos morais em favor da pessoa vitimada com isso eu quero dizer que é possível mover uma ação civil ex delicto mas a pergunta é por que que o Ministério Público vai fazer isso em favor de uma pessoa hipossuficiente se segundo o artigo 134 da Constituição essa atribuição toca a Defensoria Pública resposta segundo o Supremo Tribunal Federal enquanto a Defensoria não estiver devidamente aparelhada em todas as comarcas do país o Ministério Público conservará essa atribuição no dia em que a Defensoria estiver aparelhada naquela comarca o promotor de justiça deixa de ter atribuição falece-lhe atribuição para tal perceba que a norma que hoje é tida como constitucional ela caminha todos os dias no rumo da inconstitucionalidade é a primeira exceção segunda exceção no seu caderno é possível que o Supremo em um balançar de olhos na expressão de Carl Engels segundo o sicólio dos votos do ministro Gilmar Mendes é possível que o Supremo Tribunal Federal mude de ideia diante de uma alteração na conjuntura econômica política ou social ele vislumbra que uma lei hoje é constitucional mas diante de mudanças no contexto fático político social e econômico o Supremo Tribunal Federal muda de ideia em um chamado balançar de olhos nesse caso a lei deixa de ser constitucional e migra para a inconstitucionalidade que como regra é um vício congênito mas nesse caso em particular será um vício adquirido pois bem você anotou no seu caderno as duas exceções a regra de que a inconstitucionalidade é um vício congênito vamos para a segunda pergunta dos nossos telespectadores quais os requisitos para que se opere o fenômeno da recepção de uma lei um forte abraço para o Tiago Rosa nosso telespectador também te agradeço pela tua colaboração quais são os requisitos para a recepção ou não de uma lei eu falei que uma emenda posterior ela não permite uma inconstitucionalidade superveniente mas eu não respondi a pergunta afinal então o que é que acontece quando uma lei não acompanha uma emenda de início o Supremo Tribunal Federal dizia que havia revogação a partir da DPF 130 o Supremo Tribunal Federal passou a entender que a hipótese é de não recepção e aí o nosso telespectador indagou e quais são os requisitos para aferir a recepção de uma lei pois bem só para que fique claro então quando uma lei não está harmônica com a emenda posterior ela não é recepcionada você chama a partir da DPF 130 de não recepção a lei que não recebeu as boas vindas de uma constituição e a lei que não recebeu as boas vindas de uma emenda à constituição responda ao nosso telespectador são dois requisitos primeiro você vai aferir se a lei anterior à constituição guardava harmonia com a constituição da época dela que lhe é contemporânea se ela era harmônica com a constituição da época dela aí você vai aferir se ela também é harmônica com a constituição de 88 mas somente do ponto de vista material em outras palavras para averiguar recepção o juízo de compatibilidade formal não tem relevância então eu só vou examinar se o diploma antigo era constitucional perante a constituição do seu tempo e se ele respeita a matéria da constituição de 88 ele não precisa ter respeitado as formalidades da constituição de 88 talvez você que me assiste tenha terminado um TCC uma monografia de fim de curso se isso aconteceu não interessa hoje se a tua monografia não respeita as formalidades da BNT substancialmente ela vale perceba que as formalidades a gente não vai aquilatar a gente vai aquilatar o conteúdo pois bem já vimos então as inconstitucionalidades chegou o momento de nós examinarmos o conceito de controle de constitucionalidade nós inauguramos a nossa aula avaliando o que é inconstitucionalidade me parece que nós fizemos isso a contento mas o que é então controle de constitucionalidade agora sim você pode anotar no seu caderno controle de constitucionalidade consiste em aferir a compatibilidade vertical das espécies normativas primárias e emendas à constituição perante a constituição federal e tratados de direitos humanos a ela equivalentes vírgula impedindo eventuais normas de nascerem afastando-as do caso concreto ou até mesmo invalidando-as o que é que você tem nesse seu conceito no seu conceito você tem o controle preventivo e o repressivo quando você impede uma norma de nascer por reputá-la inconstitucional tem-se um controle preventivo você aborta a norma no útero entenda-se você extirpa a norma nos átrios do congresso nacional mas é possível que ela tenha nascido que ela já tenha sido publicada nesse caso mutatis mutandis o que se tem grosso modo é um infanticídio ou homicídio a depender do momento em que a norma é invalidada ou tem sua incidência afastada então se a norma já nasceu você pode invalidá-la por exemplo por meio de ADIM ou ADPF mas você pode não invalidá-la mas somente afastar sua incidência de maneira episódica em um dado processo esse é o roteiro do nosso curso de controle de constitucionalidade a gente vai examinar todas essas hipóteses a hipótese de controle preventivo a hipótese de controle repressivo a hipótese de controle difuso e concentrado mas esse conceito que consta do seu caderno ele já esclarece alguns detalhes muito se ouve muito se lê que controle de constitucionalidade é uma sindicância de constitucionalidade é uma fiscalização não é não porque controle de constitucionalidade não se limita a você constatar que uma lei fere a constituição controle de constitucionalidade é o que vem depois controle de constitucionalidade é aquilo que se faz quando se constata o vício quando se constata a inconstitucionalidade Portanto, esse conceito, ele esclarece o que é controle de constitucionalidade, mas ele também te revela o que é objeto e o que é parâmetro de controle de constitucionalidade. Puxa uma seta no teu caderno e coloca assim, objeto é o que se ataca, parâmetro é em face de que se ataca. Perceba que quando eu disse que normas infraconstitucionais primárias e emendas podem ser atacadas, esse é o objeto, mas perante quem elas são atacadas? Quais são as normas paramétricas de referência, resposta, perante a Constituição e tratados de direitos humanos que equivalem à Constituição, que se incorporam a essa Constituição? Que tratados são esses? Aqueles aprovados por três quintos em dois turnos nas duas casas. Então, você vai ter o bloco de constitucionalidade, expressão de Louis Favouret, do direito constitucional francês, que é o parâmetro em face de que se ataca. E você vai ter o alvo do controle de constitucionalidade, que é o objeto, anote no seu caderno, que não pode ser parâmetro de controle de constitucionalidade, o preâmbulo da Constituição. Tá bom? Adota-se a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo, de Jorge Miranda, constitucionalista português. O preâmbulo, ele não tem nada além de um valor interpretativo hermenêutico. Você não pode dizer que uma lei é inconstitucional em face do preâmbulo da Constituição. Precedente do STF sobre a Constituição do Acre, que não invocou a proteção de Deus. Pois bem, o ato das exposições constitucionais transitórias e o corpo permanente da Constituição podem perfeitamente ser parâmetro de controle de constitucionalidade. Você já tem um conceito de controle de constitucionalidade de objeto e de parâmetro. O que é que você percebe que está fora do controle de constitucionalidade? Resposta, as normas originárias. Eu tenho uma Constituição de 5 de outubro de 88. Aquela redação virgem original é infensa, é imune ao controle de constitucionalidade. Não adianta você querer fiscalizar o poder constituinte originário. A tese de Otto Barroff, pela qual normas constitucionais originárias podem ser inconstitucionais, não encontrou guarida no nosso direito constitucional brasileiro. Portanto, anotem que o poder constituinte originário, ele está imune ao controle de constitucionalidade. Bom, e quem é que pode, então, exercer controle de constitucionalidade no Brasil? Resposta, o poder legislativo, o poder executivo e também o poder judiciário. O poder legislativo, por meio das comissões de constituição e justiça, ele pode impedir que uma norma inconstitucional venha a nascer. O poder legislativo, depois que a norma nasce, também pode tomar algumas providências. Por exemplo, rejeitar uma medida provisória que não é urgente e não é relevante. Isso não é comum, mas pode acontecer. Por exemplo, suspender uma norma declarada inconstitucional pelo STF, artigo 52, inciso 10. Por exemplo, é ditar um decreto legislativo que suspende o ato do executivo que exorbitou da delegação legislativa ou do poder regulamentar, artigo 49, inciso 5 da Constituição. Também o poder executivo, ele pode atuar de maneira preventiva. Por exemplo, quando se tem o veto jurídico. Eu não me referi ao veto político. Eu me referi ao veto jurídico. Se o presidente reputar no todo ou em parte inconstitucional, vetá-lo-á. Quando contrário ao interesse público ou quando inconstitucional. Somente esse veto jurídico, somente esse veto jurídico é que é controle preventivo. E o presidente pode recusar-se a cumprir uma lei que repute inconstitucional. Essa é a posição do STF e do STJ. Ele pode recusar-se, claro, ele vai ter que dar publicidade, entrar com a ação direta de inconstitucionalidade por uma questão de coerência, mas ele pode recusar-se. E, finalmente, o poder judiciário, ele pode atuar antes quando um parlamentar impetra mandado de segurança para assustar o andamento de um projeto que fere o devido processo legal, fere o processo legislativo. E ele pode atuar depois na DIN, na DPF, na ADC, no controle difuso. Vamos para a nossa última pergunta dos nossos telespectadores. Conselho Nacional do Ministério Público pode realizar o controle da constitucionalidade? Luísa Poceto, um abraço. Muito obrigado pela sua participação. Respondo. Não pode. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não é possível o exercício do controle de constitucionalidade pelo Conselho Nacional do Ministério Público, tampouco pelo Conselho Nacional de Justiça. Fora o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, convém você anotar no seu caderno que somente os tribunais de contas podem exercer o controle de constitucionalidade. Não o CNJ, não o CNMP. Inclusive, decisão recente do STF decidiu que o CNMP não pode fazê-lo. Queria deixar claro que, em tese, o Ministério Público pode provocar o autocontrole de constitucionalidade. O autocontrole. Mas quem faz esse controle é o Legislativo. Eu posso, como promotor de justiça, expedir uma recomendação para que a Câmara dos Vereadores revogue uma lei flagrantemente inconstitucional, porque o Ministério Público é o curador da ordem jurídica. Ele vela pela rigidez da ordem jurídica. E se ele não cumprir a minha recomendação? Eu represento ao Procurador-Geral de Justiça para que ele represente contra a inconstitucionalidade da lei perante o Tribunal de Justiça em face da Carta Estadual. Perceba, Gregório Assagra de Almeida, membro do Ministério Público de Minas, se chama isso de autocontrole de constitucionalidade provocado pelo Ministério Público. Atenção em provas para promotor de justiça. Mas a verdade é que não é possível, além do Legislativo, Executivo, Judiciário e Tribunal de Contas, o exercício do controle de constitucionalidade. Pois bem, à luz das considerações tecidas, eu pergunto aos senhores, sabendo-se que o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, além dos Tribunais de Contas, que não integram o Poder Legislativo, segundo prevalece, desempenha um controle de constitucionalidade, qual é, então, o sistema adotado no Brasil? Isso é muito indagado. Porque tem-se, segundo a doutrina, um sistema político, um sistema jurisdicional e um sistema misto. Por exemplo, na França, nós temos um sistema de controle de constitucionalidade político. Você tem o Conselho Constitucional que desempenha o controle de constitucionalidade de maneira preponderante. Há um protagonismo. Isso faz com que, na França, se tenha um controle de constitucionalidade chamado político. Esse é o sistema do controle de constitucionalidade francês. Um sistema político. Ao contrário, na Suíça, por exemplo, nós temos um duplo sistema para leis nacionais e para leis não nacionais. Lá você tem um órgão político que desempenha um controle de constitucionalidade e você tem um órgão do Judiciário que desempenha esse controle de constitucionalidade. Eu prefiro dizer corte constitucional. Tem-se, portanto, um sistema misto. No Brasil, em boa verdade a todas as luzes, a despeito, apesar de todos os órgãos, de todos os poderes da República desempenharem o controle de constitucionalidade, parece muito claro, até as pedras sabem, que o Poder Judiciário é o protagonista nessa missão. Eu não estou dizendo que ele deve ofuscar os demais órgãos, até porque existe, hoje, a teoria dos diálogos institucionais. Mas, sem sombra de dúvidas, o Poder Judiciário, ele é o protagonista, ele é, digamos assim, um dos principais atores quando se trata de controle de constitucionalidade. isso tem uma consequência. Segundo a doutrina, segundo a doutrina, o Poder Judiciário, por protagonizar o controle de constitucionalidade, faz com que o Brasil abrace, faz com que o Brasil acolha o chamado sistema jurisdicional de constitucionalidade. Anote isso. O Brasil não adota o sistema misto. Ele adota o sistema jurisdicional. três pontinhos no seu caderno. Por que três pontinhos? Por que reticências? Porque o Brasil adota o sistema jurisdicional misto, mas não o sistema misto. Por que jurisdicional misto? Porque dentro do sistema jurisdicional, nós temos a modalidade concentrada e a modalidade difusa. Ambas protagonistas do controle de constitucionalidade. Então, se eu tenho o controle concentrado e o controle difuso, ambos desempenhados pelo Judiciário, eu tenho o sistema jurisdicional misto. Mas eu não tenho o sistema misto. Essa é a diferença. Pois bem, com isso, nós conseguimos esgotar aquilo que há de mais relevante quando se trata de teoria geral do controle de constitucionalidade. No nosso próximo bloco, nós vamos enfrentar o controle difuso de constitucionalidade e eu os aguardo. Até lá. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.